Música Estamos de volta e vamos curtir mais lambada, forró, essa, olha, que o Mega Show é show, não é toa que o nome já se, né? Pois é, o nome já vem, tá vendo aí o cara, eu tava empolgado e coloquei o nome, então vamos de que o Mega Show, se voa! Se voa! O calor penetrar, lamba de iluminar, e a canção nos levar no caminho do sol, e o sol nos levar sobre as ondas do mar, lamba-mo que chegou no momento de amar. O calor pra sentir, lamba de colorir, e a canção nos levar no certeza de ser, de poder dividir, o poder melhorar, lamba-mo que chegou no momento de amar. Música Vem pra dançar, dançar Dança sem parar, deixa o corpo lambar, deixa a hora passar, passar Vem pra dançar, dança sem parar, deixa o corpo lambar, deixa a hora passar, arroja meus varãs! Programa, lamba-show! Música O calor penetrar, lamba de iluminar, e a canção nos levar na certeza de ser, de poder dividir, o poder melhorar, o amor que chegou no momento de amar. Música O calor pra sentir, lamba de colorir, que no mega-show tá aqui, no programa lava-show, vou agora improvisar, quero você ver dançar, aí na sua casa, vem aqui, vem quebrar. Música Vem pra dançar, dança sem parar, deixa o corpo lambar, deixa a hora passar, passar Vem pra dançar, dança sem parar, deixa o corpo lambar, deixa a hora passar Vem pra dançar, é o baixão na vila! É, parou! Você puxa lá do baú as coisas que todo mundo quer ouvir, né? Tá na história, né, da música, né? Da música, e todo mundo gosta, inclusive as novinhas, as novinhas também gostam, sabe? Com certeza! O que que é isso? É música nova? Não, isso aí, ó, já faz a hora que tá. Ok, ó, chegamos, tamo chegando aqui no finalzinho do programa, né? E eu quero agradecer demais a essas duas pessoas que você trouxe pra acrescentar no seu show. Eu queria falar com a sua esposa. Sim. Ela, você toca muito bem, e pra nossa satisfação, você é a primeira mulher que veio como musicista aqui, entendeu? Então a gente fica assim, encantada de te ver, simpática no vídeo, é show também, né? É. Por isso que vocês estão juntos. E é bailarina também. Bailarina? Do palé clássico, né? Do contemporâneo, do... É, que maravilha, hein? Que bom e interessante, né? Você tem formação clássica, né? E toca um popular. Isso que é, né? A pessoa tem que ser eclética, a pessoa tem que gostar de tudo, né? Muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Então a Dijó, Dijó já é um figuraça, copa criada, uma pessoa sempre disponível a ajudar as pessoas, né? O Dijó já tocou com a banda até, eu já falei aqui, já tocou com acho que todo mundo aqui, né, Dijó? Se tem algum recado, algum abraço que você quer mandar, tira a máscara aí pra sair bem a sua voz. Quero mandar um abraço pra minha esposa, a Jânia Ruda, e meu netinho Ícaro fazendo um aninho nesse domingão aí, beleza? E minha mãe e a galera do Novo Swing, aquele abraço aí. De bairro? Duque de Caxias. Pessoal do Duque de Caxias, parou o Duque de Caxias! Muitíssimo obrigado, cara, tá? Muitíssimo obrigado mesmo, o Lamba Show tá muito feliz com a sua presença. E entre em contato nas nossas redes sociais, do Lamba Show, nós temos Instagram, temos Facebook e tal, Lamba Show. Procure lá. Muito obrigado. Muito agradecido, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Um abraço especial pra todo Mato Grosso, obrigado Vila Real, obrigado Lamba. Mato Grosso, obrigado Edmilson Marcial. Gente, tô indo, semana que vem estarei de volta, já estou morrendo de saudade. Ah, que chegue logo outro final de semana. Tchau Mato Grosso, tchau Brasil, tchau mundo. Fica com o Kiu Mega Show. Como um bolo de arroz com guarana ralado, Maria Isabel com mojica de pintado, Façoca de pilão com carne de sal. Comi o pacu assado que pisgou no meu anzal. Comi o pacu assado que pisgou no meu anzal. A nossa Cuiabá é cheia de encanto. Venha pra cá dançar e saia daí do seu canto. Aqui tem cururu, siriri, festa de santo. Todos que entram na dança, as queia não quer parar. Venha pra ver, conhece a cultura, artesana. Tem muito mais que existe em Cuiabá. Cuiabá, Cuiabá. Tem o piché, para faz de banana, anda e sarapatel. Micor de piquinho, calo de piranha. E que no Mega Show na Baixada Cuiabana. Tocando rasqueado pra Baixada Cuiabá. Eu só toco um rasqueado quente pra Baixada Cuiabá. Toque aí, meus dãs, a época que me tive balançado. Tocando rasqueado no meu peito, apaixonei, não tem jeito. Hoje eu quero é rasquear. Eu só toco um ensinado quente pra Baixada Cuiabá. Eu só toco um ensinado quente pra Baixada Cuiabá. Venha, vem dançar o Limpa Banco. Com o canquinho Mega Show, quero limpa Cuiabá. Aê, rasqueada! Jesus! Homenagem a Prato dos Bois! Eu moro em Praia dos Bois, no meio do Pantanal. Vez em quando eu vou nas festas e mando vir para tocar. Praia dos Bois, tem um rio que eu gosto de ir lá banhar. Sou vaqueiro e Pantaneiro e eu gosto de um Golocochá. Aô, Pantanal, Mato Grosso e Lindo! Quando eu vaquejo meu gado aqui na Praia dos Bois, um olho tá na boiada, jacaré não foi. Meu oi, de manhã no tereré, quebra torto e um Guaraná. Praia dos Bois é minha casa, eu vivo no Pantanal. Na Baixa da Cuiabá, na Baixa da Cuiabana, quando eu vou pra fazer feira. Tambaca e Piraputanga, Paco, Péba, eu sou doceira. Levo pra vender peixe e grana, sou pião e pescador. No remo eu sou o melhor, na pescar eu sou do top.